O quadro Fica a Dica dessa semana é especial para quem tem um cão como animal de estimação, mas precisa ensiná-lo a obedecer ordens ou simplesmente a aprender alguns truques bacanas. O adestramento é um processo que disciplina os cães a partir de um treinamento com profissionais. Se você está precisando dessa ajuda, veja a reportagem. O mercado pet não sofre com a crise. Só no ano passado, movimentou cerca de 19 bilhões de reais. E a projeção é que em 2017, essas cifras aumentem ainda mais. E uma das áreas desse mercado é o adestramento. André trabalha há mais de 20 anos com isso e confirma a força desse setor. O mercado pet brasileiro é considerado o terceiro melhor do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e para o Reino Unido. Então a crise passou longe desse mercado. Os donos dos animais procuram o André para ensinar pelo menos o básico para os bichinhos. Adestramento básico são três meses. E os comandos básicos, ele senta, deita, fica aqui e junto. Cada cão é um cão. Há raças consideradas mais difíceis, como o afghan round, vamos dizer assim, as raças pequenas também, goliasa, apso, shih tzu, york. Mas eu já peguei várias dessas raças que são maravilhosas, cara. Aprenderam super bem. Luna tem dois anos e aprendeu um monte de truques. Olha só. Senta. Bonito. Fica. Fica. Aqui. Existe o método que a gente chama de recompensa, que é o reforço positivo. Ou seja, você vai tirar o melhor do cão através de carinho, que serve também como uma forma de recompensa. Vai ser um estímulo para o cão fazer comandos. Ou seja, e havendo esse respeito mútuo entre cão e dono, ou cão e adestrador, o cachorro vai estar sempre mais feliz, mais alegre, fazendo os comandos, sem você perceber presença de medo nele. André lembra que qualquer cãozinho pode ser adestrado, mas tem uma idade ideal para começar o treinamento. A partir do sexto mês, que é uma idade intermediária. Não é adulto, mas também não é filhote. Então, um filhote assim que não vai aprender nada. Então, o ideal é o sexto mês. Mas o cachorro aprende a vida toda. Depois do aprendizado, é só o dono seguir com o treino. Então, quanto mais o dono trabalhar seu cachorro, melhor ele vai ficar. Então, a dedicação é muito importante. Na próxima semana, o quadro Fica a Dica pode ser feito com a sua participação. Se você tem um tema interessante para uma reportagem, entre em contato com a gente. Envie mensagem para tvprincesa.com.br ou ligue para os telefones 3690-2110 e 3690-2711.